Filho, filho, o café já tá na mesa! Já tô indo, pai, já tô indo, relaxa, calma, calma, já acordei. E aí, pai, tudo bem? Tudo ótimo, meu filho, que hoje você tenha um ótimo dia também. O papai tá atrasado pro trabalho, já tô indo, ok? Toma seu café. Beleza, papai. E daqui a pouco você vai pra escola. Tchau, bom dia. Fechado, fechado. Mas sabe, a gente se encontra, pai. Valeu, meu filhão. Um dia eu vou virar um policial igual você. E eu vou ter uma moto igual a sua, pai. Você vai ver, vai ser muito maneiro. Pode ter certeza disso, meu filhão. Tamo junto. Tamo junto, pai. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Galerinha, agora eu vou ficar sozinho em casa, mas já é normal. O meu pai sempre sai cedinho pra trabalhar. E eu fico em casa pra cuidar da casa, porque eu sou o homem da casa, né, pai? Agora o papai tem que ir. Um beijo, filho. Bom dia pra você. Tchau. Tchau, tchau, pai. Nossa, eu adoro quando ele faz esse barulho de policial. Vamos lá pra casa jogar um pouquinho, que mais tarde eu tenho que ir pra escola. Ah, eu queria muito que eu tivesse uma mamãe pra ela cuidar de mim. Mas enquanto eu não tenho, eu fico aqui mesmo. Vou jogar um pouquinho de Roblox e vai ser agora. Aonde eu vou arrumar uma casa pra eu roubar hoje? Ontem foi uma que não teve muito resultado, mas hoje eu preciso achar uma boa. E parece que eu encontrei. Preciso achar um esconderijo pro meu carro. Eu acho que aqui atrás está perfeito. Agora eu preciso ver se está tudo ok por aqui. Será que aqui está aberto? Fácil demais. Do jeito que eu gosto. E parece que não tem ninguém em casa. Se aqui estiver aberto, é pura sorte. É pura sorte. Era pra ser minha mesmo. Boa, está aberto. A casa é minha agora. Que barulho de porta é esse, galera? Sendo que o meu pai nunca volta a esse horário. Não deve ser ele. Deixa eu ver se... Não precisa ter ninguém lá embaixo. Eu vou roubar tudo o que tiver. Cadê o cofre? Cadê o cofre? Ai, galera, 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 galera. Tem um bandido dentro da minha casa. Tem um bandido dentro da minha casa. Ele está bem ali embaixo. Ai, meu Deus, meu Deus. Eu preciso pensar. Meu celular está lá embaixo, galera. Eu vou me esconder. Ele vai subir. Vou lá em cima agora. Ele está vindo, ele está vindo. Eu vou me esconder em algum lugar. E quando ele passar, eu vou sair correndo lá pra baixo e vou pegar o meu telefone. Peraí, eu vou ficar aqui atrás da cadeira. Ai, meu Deus, ele está ali. Vou falar bem baixinho, galera. Cadê o cofre? Cadê o cofre? Ah, meu Deus, galera. Eu estou morrendo de medo. Mas eu tenho que ser corajoso. Meu pai me ensinou a ser corajoso. Eu vou pular e vou correr lá pra baixo. Ah, o cofre não está aqui dentro. Opa! Acabei de encontrar. Estava na minha frente. Agora é só eu pegar a minha bomba e explodir tudo por aqui. Pronto. Peguei a minha bomba. Agora é só completar a missão. Um, dois, três. Prontinho. Agora é só eu pegar o dinheiro e ir embora daqui. Nossa, 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 nossa. Olha o barulho, olha o barulho. Pai, pai, pai. Procura, procura nos contatos. Procura nos contatos. Cadê, 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 cadê? Ai, meu Deus, meu Deus. Pai, pai, cadê você? Cadê você? Eu preciso ligar. Achei, achei. Peraí, deixa eu ligar pro meu pai. Tô chamando, tô chamando. Tira a mão desse telefone agora. Calma aí. Seu bandido. Oi, calma, calma. Não faz nada de mal comigo. Você ia ligar pra quem, garotinho? Pra ninguém, pra ninguém, moço. Por favor, acredita em mim. Eu nem sabia que você tava aqui. Eu nem sabia. Não, 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 não. Não, calma, calma, calma. Pode ir. Você já pegou dinheiro. Pode ir. Acho bom mesmo. Você não viu nada. Você não viu nada. Tchau, seu bobão. Foi embora com o dinheiro do seu pai. Galera, um bandido acabou de roubar a minha casa. E o meu pai é policial. Eu preciso ir lá falar com ele agora. Ai, meu Deus, galera, galera, galera. Cadê aquele bandido? Nossa, é um malvadão. Ele é um malvadão. Tchau, garotinho. Você nunca mais vai me ver. Galera, é um malvadão que eu vi na televisão. Ele tá passando na televisão direto. Ele rouba casas. Eu preciso ir lá avisar o meu pai, galera. Eu preciso avisar o meu pai. Eu vou pra lá agora. Me ajuda a chamar o Laikinho aí nos comentários pra ele vir mais rápido e eu chegar lá bem rápido. Beleza, vamos lá. No três. Um, dois, três. Tem Laikinho. E aí, filhotinho. Já deixou o like? Deixa o like. Só clicar ali embaixo. No dedinho pra cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. Tô chegando aqui, galera. Tô chegando. É isso aí, galera. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. A moto do meu papai tá aqui. Ô pai, ô pai, ô pai. Eu preciso da sua ajuda agora, pai. O que aconteceu, meu filho? Por que você veio aqui até o trabalho do papai? O malvadão, pai. O malvadão foi lá em casa. Aquele bandido da televisão, pai. Como é que é? E ele roubou o pobre. O malvadão? O próprio, pai. O malvadão. Ele tava lá em casa agora. Ele roubou todo o seu dinheiro, pai. Todo o seu dinheiro. Ele tá na rua agora, pai. Vai logo. Olha nas câmeras, pai. Eu não acredito que isso aconteceu, cara. Eu vou ter que ir atrás desse bandido e vai ser agora. Pai, pai. A gente precisa olhar nas câmeras primeiro pra saber onde que ele foi. Você vai pra onde, mano? Eu vou olhar aqui. Pode deixar que o papai olhe aqui. Deixa eu ver. Olha direitinho, pai. Olha direitinho. Galera, será que a gente vai conseguir achar o malvadão? Tomara que sim, né? E aí, pai? Tá vendo alguma coisa, pai? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Oh! Consegui. Consegui achar. Olha, pai. É ele mesmo. É o malvadão. É o malvadão, pai. É ele mesmo. Ah, cara. Parou, parou, parou. É ele mesmo. Esse carro preto. Nossa, ele até escreveu no carro malvadão, meu filho. Ah, cara. É mesmo, pai. Olha lá. Tá escrito mesmo. O malvadão. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Eu preciso ir atrás dele. Agora, pai. Vamos atrás dele agora. Vai, 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 pai. Ele vai fugir. Ele vai fugir. Vamos agora. Vem, filho. Vem, filho. Vamos subir nessa moto e ir atrás dele antes que ele fuja, cara. Tá bom, tá bom. Eu vou também, pai. Eu vou também. Sobe aqui na moto. Eu não vou te deixar aqui sozinho, não. Então vambora, pai. Vamos prender esse cara. E vai ser agora, galera. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. A gente vai prender o bandido como dois policiais super amigos, né, pai? É isso aí. E pede pra galera comentar algum emoji, alguma coisa, filho. Pede aí. Aproveita. Emoji de carinha assustada, galera. De carinha assustada. Bora, pai. Bora que eu tô nervoso, pai. Filho, filho. Você vai ter que ficar aqui embaixo. Lá em cima pode estar muito perigoso. Pode acontecer troca de tiros. Você vai ficar aí embaixo. Vigilha aí de baixo. Ô, pai, eu achei que eu ia com você pra prender o bandido. Não. Fica aí. Fica aí embaixo. Não reclama. Tá bom. Eu acho que é melhor mesmo. Eu vou ficar bem aqui no cantinho escondidinho, pai. Cuidado, meu pai. Cuidado. Aquele garotinho não foi palho pra mim. Agora estou rico. Agora estou rico. Ah, esqueci de trancar a porta. Vocês acham que bandido não tranca a porta? Claro que trancamos. Mão pra cima, mão pra cima. Que isso, que isso? O que você tá fazendo aqui, policial? Solta essa mala de dinheiro e bota a mão pra cima agora. O que você tá fazendo aqui? Como você me achou? Você acha que você pode roubar a casa dos outros? Você se deu muito mal. Porque você entrou foi na minha casa, rapaz. Na sua casa? Agora você tá preso. E você nunca mais vai sair da cadeia. Eu não acredito. Eu não acredito que eu dei esse mole. Eu entrei na casa de um policial. Ah, eu tô merecendo essa prisão. Onde está a viatura? Me leva logo pra lá. Bora, 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 bora. Pai, tô indo lá. Eu só vim te ver rapidinho. Eu já tô atrasado pra ir pra escola. Tá bom, meu filho. Boa aula. Tira 10 na prova, hein. Beleza, beleza, pai. Lipinho? Oi, senhor bandido. Tudo bem? Você me prendeu aqui, Lipinho. Eu nada. Você que decidiu roubar a casa de um policial. Filho, vem aqui logo. Ixi, a minha amiga Aninha já tá me chamando lá na escola. Eu não posso ficar conversando com você. Lipinho, eu te pego. Pega nada. Já tô indo, Ana. Calma, já tô indo. Ah, galerinha. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. E tchau, galerinha. Ei, Aninha, bora pra escola. Bora, eu tava te esperando. Hoje é dia de praia. Sério? Ah, que maneiro. Senta do meu lado, senta do meu lado. Tchau, galerinha. Tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá.